Salve galera, aqui curte o canal Tesouro e Pedras Preciosas, voltamos com mais uma notícia interessante aí galera Caruagem de quase 400 anos é encontrada no fundo do Rio, na Ucrânia Caruagem de quase 400 anos é encontrada no fundo do Rio, na Ucrânia O artefato estava em bom estado de conservação, mas sua inusitada localização ainda intriga especialistas Aí estão, está a foto aí da caruagem pessoal Olha só que legal, encontrado na Ucrânia No fundo do Rio de Nifre, a expansão localizada no Parque Nacional de Corstícia, parte do sítio histórico Na Ucrânia, uma equipe de pesquisadores encontraram uma caruagem de canhão Em bom estado de preservação, a informação foi divulgada pelo jornal Euromaidan Press Datado do período Cossaco, século XVI a XVIII, o equipamento foi descoberto a uma profundidade de 9 metros Os hidro-arqueólogos, os responsáveis pelo achado foram liderados por Valery Nifudov O chefe do departamento de restauração da Reserva Nacional de Kostiska Em um comunicado, Gustapenko, diretor da Reserva Nacional, explicou alguns detalhes sobre a impressionante Caruagem O objetivo era transportar artilharia de grande calibre, pesado Cerca de 2 a 3 toneladas Esse é um achado sensacional, porque nos 40 anos de arqueologia subaquática, tais objetos nunca foram encontrados Perto da ilha de Kostiska Além disso, que eu sabia, nenhuma caruagem desse período é exibida em museus ucranianos Centenas de armas sobreviver Mas não há tantos carinhas de armas Mesmo em museus europeus Mais uma foto aí da Caruagem Encontrada na Ucrânia Muito legal aí pessoal 400 anos tem essa Caruagem Encontrada na Ucrânia Se inscreve no canal Tesouros e Pedras Preciosas Valeu, um grande abraço, bom final de semana Até mais